Top de linha do ano passado, com preço de intermediário, na casa de R$ 1.300, vale a pena? Vem comigo! E o smartphone aqui da vez é o LG G8. É um smartphone que não é tão novo, mas ele vem equipado com o Snapdragon 855, que é um processador que, mesmo não sendo o mais recente, o mais top da Qualcomm, é um processador que tem mais desempenho que todos os intermediários do mercado. Então, só por isso já vale bastante a pena, fora todas as features de aparelho premium. Esse aparelho eu paguei mais barato porque ele é um aparelho refurbished. Quem é um aparelho refurbished, Jefferson? É um aparelho que estava na linha de produção e, quando ele chegou no final da linha de produção, foi identificado que tinha algum defeito, algum componente, trabalhando mais ou menos. Uma tampa arriscada, uma tela arriscada, uma câmera com mancha, uma tela com mancha, algum defeito assim e ele foi mandado de volta para a linha de produção para ser substituído. Não consertado, substituído aquele componente com defeito. Eu já comprei diversos smartphones nesse segmento, não tive problema. iPhones você acha bastante na China que passaram por esse processo. E também nós temos aqui uma loja que tem boa confiabilidade. Ela tem várias vendas desse smartphone, todas positivas, todas as pessoas que compraram, recomendam. Então, eu achei bem interessante o preço, fora a configuração e mais alguns detalhes. Então, bora lá, para de enrolar e mostra logo esse aparelho. Ah, antes que eu esqueça de falar, eu vou colocar esse código aqui na tela para vocês verem. Esse aparelho não foi tributado. Ele veio na caixa normal aqui, já vou mostrar para vocês. Mas o vendedor falou, caso eu não quisesse correr o risco de ser tributado, ele tinha um outro meio de enviar o produto sem ser tributado. No link que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão perceber que ele tem duas versões do aparelho. Não são dois modelos diferentes, mas sim versões de pacote. Esse daqui eu peguei com a caixa de todos os acessórios. Mas se você optar pela opção só smartphone mais carregador, ele envia em uma caixa menor e descreve como tela. Então, vai ser mais difícil ser tributado. Vamos pegar aqui o monstrão. Aqui está a caixa dele. E aqui estão as informações também interessantes. Tela 6.1, 1440x3, 120. Esse daqui é um painel OLED. Ele tem câmera de 16 megapixels, mas essa câmera é a grande-angular. A câmera principal é de 12 megapixels. F 1.5, que é uma abertura gigantesca. 6 GB de RAM e bateria 3.500 mAh. E também vem com 128 GB de memória interna. Enquanto ele está carregando aqui, vamos ver o que mais vem na caixa. Ele não vem com capinha. Aqui vem o manual e chave para abrir ele. Aqui nós temos o código MEI do aparelho, né? E-MEI. Nós também temos aqui o cabo USB-C. Temos um carregadorzinho bem ordinário da LG. Agora entendo porque a LG removeu o carregador da caixa igual a Apple. O carregador que eles mandam não é grande coisa. Esse daqui vai dar 9 volts a 1.8 ampere. Então vai ficar lá na casa de 17 watts, 16 watts aí ao todo. Então não é muita coisa, sendo que intermediários já estão vindo com 65 watts de carregamento. Igual a Helm. E aqui nós temos uma coisinha extra aqui que dificilmente nós vemos, que é o fone de ouvido. Mas qualidade de acabamento, não quero nem testar esse fone aqui, que só por abrir a caixa dele aqui já perdi o interesse pela qualidade do acabamento. Tem uma marca ali renomada, mas está mais com cara de falsificado. E aqui estão os detalhes do aparelho. Aqui nós temos a câmera frontal de 8. Aqui nós temos mais alguns sensores. Esse aparelho reconhece movimento com a mão aqui na frente para fazer alguns comandos. E também desbloqueio só colocando a mão sobre a câmera. Ele tem um sensor aí bem diferenciado. Olha como ele é bem acabado, não tem aquela borda de plástico entre a tela e o corpo. Então é um aparelho bem legal. Aqui nós temos aquele botão extra que você pode customizar para a Alexa, serviços do Google e outros. Aqui nós temos o volume. Nós temos aqui o botão Power. E a gaveta de chip. Essa daqui é híbrida. Você pode colocar dois chips. Um chip mais cartão de memória. Então é legal. E como eu disse aqui, a parte de trás aí, o corpo dele. Desculpa se está aparecendo alguma digital aí. Porque esse aparelho de vidro não é fácil de limpar. Eu limpo, 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 mas já acaba sujando. Aqui o corpo dele bem interessante. Aqui nós temos o alto-falante, Type-C, microfone e P2. Lembrando, a LG é uma das melhores no quesito áudio interno de smartphone. Então aqui nós temos certeza que vai ser um dos melhores DAC para quem gosta de fone com fio. E esse smartphone aqui também possui áudio estéreo. Que é uma coisa bem legal. E o áudio realmente funciona bem. Isso daqui eu não sei o que é. Não sei se é um alto-falante, microfone. Até agora eu não consegui fazer funcionar esse negócio aqui. Depois aí na análise eu conto para vocês o que se trata dele. Mas o aparelho está bem legal. O acabamento dele é muito bom. Principalmente leve e fino. Fino, fino, leve, leve. Uma coisa boa pra caramba aí. E aqui para efeito de comparação, esse daqui é o Poco X3. E esse daqui é o G8. Vocês podem ver que tem diferença de tamanho. Tamanho de tela. Mas olha a diferença de espessura aqui. Olha quanto que a câmera do X3 é saltada. E assim, de cara, pelos testes que eu já fiz. A câmera aqui é muito superior ao do Poco X3. Tanto em foto, principalmente em vídeo. Aqui nós temos estabilização real, né? Aqui nem estabilização nós temos direito. Fica bem diferente. Olha a diferença aqui da parte dos sensores. Então, é um fator aí de aparelhos premiums que não se encontra nos intermediários. E ambos deles tem a mesma faixa de preço. Poco X4 está o mesmo preço do G8 na versão 128, 628. Então é isso só para vocês terem uma noção aí de um aparelho que é muito conhecido aqui pelos BR. Outra coisa legal aqui dessa tela que nós temos suportes aí é a HDR. Sim, nós temos aqui uma tela, além de ser uma das melhores painéis do mercado com alta densidade de pixels. Ainda nós temos suporte a HDR. O que é o HDR, Jefferson? É a quantidade a mais de cores. Por exemplo, um painel normal de 64 milhões. A HDR10 é 1.7 bilhão de cores. E se achar um smartphone com HDR12 é 17 bilhões de cores. Então, o aumento na quantidade de cores é muito boa no painel. Principalmente se esse smartphone também filma em HDR. Então, isso faz bastante diferença aí no resultado final. E é coisas que você não vai encontrar em smartphone intermediário de jeito nenhum. E o sistema dele está muito fluido, está muito rápido. O sistema é bem completo, tem muitas funções interessantes. Recursos que você não acha intermediários. Tipo aqui, som áudio 3D estéreo. Ele também tem aqui o Wi-Fi DAC Quad para quem vai usar fone. Então, tem muito recurso interessante. E, cara, tem configuração a dar com pau nesse aparelho aqui. Eu fiquei perdido na quantidade de configurações. Tem muito mesmo. Você pode regular aqui a quantidade de pixels que você quer, caso você queira economizar a bateria. Tem muito, 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 muito recursos. E na hora que eu for fazer a análise, eu vou detalhar os principais recursos. Mas, por agora, eu não vou falar muito deles, porque tem demais. E o sistema está muito bonito, fluidão. Então, está... Essa parte é bem legal. Está bem interessante o sistema. Igual aos outros LG mais top que eu testei recentemente. E essa daqui é a câmera frontal de 8 megapixel f1.7. Esse daqui é o áudio que ele está gravando. Agora, vamos mudar aqui para o lapela, por causa do ruído de fundo, né? Mas essa daqui é a qualidade. A compensação está relativamente boa aqui. Pelo menos, não estou me desagradando pelo que eu estou vendo inicialmente aqui. Sim, a câmera de 8 megapixel não é uma grande resolução hoje para os padrões aí, já 20, 40 megapixel na frontal. Mas está uma câmera muito boa, com abertura boa também. Tem outros sensores aqui na frente, mas são igual câmeras, mas só funcionam para movimentos 3D. E na frontal mesmo só tem esta câmera. Mas, a princípio, está muito boa. E essa daqui é a câmera principal 12 megapixels f1.5. E para quem entende de câmera, sabe que quanto menor a resolução e maior a abertura da câmera, melhor ela vai se dar em ambientes mais escuros. E isso também foi um dos motivos de eu ter escolhido esse smartphone. Fora que o sensor fica dentro do corpo do smartphone. Ele não tem nenhum relevo de câmera, que é um ponto bem interessante. Ela filma 4K a 30 com HDR, que é o que está ativo agora, e também filma 4K a 60. Só que eu não vou filmar 4K a 60 aqui, pelo fato que, como eu filmei outra parte na minha câmera e lá só filma a 30, não tem necessidade de colocar a 60, sendo que o vídeo final renderizado vai ser tudo a 30. Mas eu espero que a qualidade esteja muito boa. Bom, e agora nós estamos filmando aqui com a câmera secundária, também 4K HDR, que é uma câmera de 16 megapixels f1.9 grande-angular. Que é muito bom, sendo que a maioria dos smartphones vem com a câmera angular com abertura fechada e escura, e não dá para usar em ambientes mais escuros. E essa daqui, além de ter HDR 4K a 30, também filma 4K a 60 na grande-angular. Esse aparelho, ele é vendido na versão aí, com 3 sensores, que não muda em nada em relação a esse smartphone. Só que o terceiro sensor é um de 12 megapixels, zoom, é f2.4. Mas era R$ 200 a mais para um sensor que eu muito raramente uso, a função zoom. Então aqui eu economizei uma boa grana, e pelo que eu vi, as imagens estão ficando muito boas. E esse daqui é um unboxing de primeiras impressões. Logo eu trago uma análise mais completa dele, e também vou trazer comparativo com os outros smartphones da mesma faixa de preço. Poco X3, Note 9T, Realme 7 5G, que está na mesma categoria aí, e faixa de preço. E logo eu trago mais informações para vocês. Ah, Jefferson, eu quero gastar um pouquinho mais, e 3.500 mAh de bateria, eu fiquei com o pé atrás. Tem o LG G8X, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Ele tem a versão G8S. Não mudou muita coisa desse daqui, então não vale a pena, vai direto para o G8X, que tem bateria de 4.000 mAh. E também tem o V50, que é literalmente a versão deste aparelho aqui, com tela maior e bateria de 4.000 mAh, mantendo o mesmo jogo de sensores na câmera traseira. Eu vou deixar todos os links, eu vou deixar as lojas mais barato, e é a que eu comprei, pelo fato que tem algumas lojas que vendem R$50,00 mais barato do smartphone, mas o frete, em vez de ser R$60,00, R$50,00 é R$300,00, R$250,00. Então eu vou colocar aqui os links das lojas mais custo-benefício na parte de baixo. Se você gostou desse vídeo, não lembrava desse aparelho aqui, comenta aqui na parte de baixo se tem interesse em algum outro smartphone aí que não é tão novo, e que tem ótimo custo-benefício hoje, também comenta aqui na parte de baixo, que eu posso trazer para vocês uma análise aí no futuro. E valeu!